Fala galera, beleza? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo Mas dessa vez eu tô trazendo um vídeo muito curto Que é só mostrando umas coisas que eu vou aprimorar no meu personagem do Roblox Então, o primeiro item vai ser esse Rai... Rai... Ginn... Larn... 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 Eu não sei falar galera, é muito estranho Pera aí, é 500 Robux Eu tenho 400... Ou eu tenho... Tenho 624 Então eu vou comprar esse daqui galera Ai que pena de gastar Mas vai valer a pena que vocês vão ver como meu personagem vai ficar top Ai... Ai... Meu Deus Vai Comprei Nossa Aí como vocês podem ver eu fiquei com 122... 24 Aí é só comprar o outro que eu vou pesquisar e já volto Voltei galera Esse primeiro item aqui velho De 95 Então bora comprar Mano, eu só vou ficar com 29 velho Vai Nossa galera Agora é hora de montar meu novo personagem Mano, eu sei que tipo... Foi muito caro essa compra Mas... Tipo, eu vou ficar guardando o Robux pra que né Então eu decidi gastar logo E essa capa aqui tá muito... Tipo, muito enjoada Então eu vou deixar ele todo douradão velho Tá Aqui Não sei direito onde é Galera, quando eu achar o item eu já volto Então galera Ó Tá aqui o primeiro item Tá Agora é só pegar esse daqui Aí com esse vai ficar bem assim Agora o cabelo está aqui bem do lado E aí agora terminou assim galera Mano, tá muito top Pra mim eu achei top Então é isso O vídeo ficou em 2 minutos e meio Então é isso galera Falou E fui